Música Muito bem meus amigos das redes sociais, eu queria continuar ouvindo a sociedade rondoniense nesse período de campanha, um período importante onde a gente vai forjar o futuro mandato a partir de 1º de fevereiro de 2019 na Assembleia. Do meu lado a Cristina, que ela vai fazer uma pergunta e a gente está aqui pronto para responder. Candidato a deputado estadual, o senhor sendo eleito, o que o senhor irá fazer em relação à retirada dos vigilantes das escolas? Cristina, obrigado pela sua pergunta. Hoje as escolas do estado, principalmente na capital e alguns municípios do interior de Rondônia, como a cidade de Xiparaná, a cidade de Cacoal, os alunos não têm segurança, têm aquele sentimento de falta de segurança, têm aquele sentimento que a qualquer momento a escola pode ser invadida por marginais, pelas facções criminosas que estão aí dominando o estado de Rondônia. E como deputado estadual, pode ter certeza, a gente vai trabalhar fortemente para que volte a vigilância nas escolas e dê segurança aos alunos, dê segurança aos professores e dê segurança a todo o corpo docente da escola para que a gente tenha realmente alunos com vontade de estudar e não tenha aquele sentimento de insegurança. A partir de 2019, estaremos lutando por você, vigilante, estaremos lutando por uma educação que realmente tenha qualidade e que tenha segurança e que tenha confiança de você poder ensinar o seu aluno, você aprender com segurança. Obrigado pela pergunta. Deputado Estadual, é Fogaça, do site O Observador, 36789.